Vamos jogar aqui hoje mais uma parte Se eu não me engano é a parte 19 Mais 4 joguinhos abertos aqui Vamos ver se eu consigo passar todos Vamos jogar aqui 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 Tô muito afobado, mano Vamos jogar aqui 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, a pedra vem com tudo. Bom, se você gostou, deixa o like aí, beleza? Isso é tudo por hoje. Alô! Vamos lá.